Meu nome é Carolina, eu tenho 25 anos e antes de receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa completamente frustrada, depressiva, angustiada. Eu pensava assim que a minha vida não tinha sentido, né? Eu tinha depressão, eu fumava, eu bebia, eu buscava alegrias em amizades, né? Em bebidas, em baladas, em homens. Me relacionei com todos os tipos de pessoas para tentar ser feliz, desde homens casados a mulheres, né? Então, assim, eu vivia num poço sem fundo, né? E aquilo ali ia me afundando cada vez mais. E eu pensava que buscando a minha felicidade nessas pessoas, em coisas, em lugares, eu achava que eu era feliz. E era uma alegria momentânea, né? Porque quando eu chegava em casa, eu me via sozinha, vazia, me sentia podre, usada, enojada, né? Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu vivia em função de agradar aos outros, esperando um retorno, uma felicidade, né? Que era o que eu buscava. E eu só tinha sofrimento. O meu resultado, né? O retorno era só sofrimento. Logo que eu cheguei na Igreja Universal, ao convite da minha avó, né? Que ela já frequentava, eu... Lá eles me falaram que tinha uma saída. Só que eu pensava, assim, que Deus jamais ia me ouvir. Pela vida que eu tinha, pelos hábitos que eu tinha, pela vida podre que eu levava, né? Eu jamais pensei que um dia, nem na minha oração, eu acreditava que Deus poderia me responder. Mas eles falavam que ali poderia ser a minha última porta. Então, eu agarrei com todas as forças, me entreguei. Foi um processo difícil, porque eu tive que negar o meu eu, negar a mim mesma, para poder alcançar a Deus. E logo veio o propósito de Junho de Daniel. E dentro desse propósito, eles me apresentaram o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, né? E eu fiquei interessada, porque eles me falaram que eu ia ter paz, eu ia ser feliz, eu ia ser outra pessoa, né? Meu passado seria apagado, eu ia ser uma nova criatura, eu ia ser uma mulher diferente. E aquilo ali brilhou os meus olhos. E eu, nesses 21 dias do propósito, eu me dediquei, me santifiquei, me entreguei. E eles falavam que, assim, é um propósito que você tem que se abdicar de tudo que te faz mal, de tudo aquilo que te afasta de Deus. E eu me separei, né? Me separei do mundo, me separei das coisas que não valiam a pena, não só redes sociais, mas coisas que eu gostava também, que não me levava a Deus. Por eu ter sacrificado o meu eu, a minha vontade, eu vi que Deus começou a trabalhar dentro de mim, né? Então, sentimentos que eu tinha, eu já não tinha mais, e isso decorrente ao jejum, né? E foi quando, nunca me esqueço, né? Foi numa quarta-feira, à noite, né? Na reunião, participando da reunião, na hora da busca, o Senhor Jesus veio sobre mim, né? Eu recebi o Espírito Santo e foi algo, assim, incrível, né? Incrível que eu falo, assim, com toda a propriedade, que é algo, assim, que é o próprio Deus dentro da gente. Eu senti uma paz que eu nunca senti na minha vida. Eu falo sentir porque eu senti, não é sentimento, mas é algo que a gente presencia dentro de nós, né? A transformação, é algo, assim, que do exato momento que Ele desce sobre você, automaticamente você se torna outra pessoa. É como se Ele carimbasse a identidade dEle em você. Então, aquela pessoa triste, que a partir daquele momento que eu recebi o Espírito Santo, aquela pessoa triste que eu era, eu já não era mais. Aquela pessoa depressiva, eu já não era mais. Angustiada, eu já não era mais. Eu não precisava dos outros pra ser feliz, né? Eu sou feliz sozinha, não preciso de ninguém, eu tenho o próprio Deus dentro de mim. Então, eu não preciso de ninguém pra ser feliz, buscando em homens, em... Hoje eu sou uma pessoa realizada em todas as áreas da minha vida, né? Eu sou feliz, assim, completo. E hoje, assim, o Espírito Santo é a minha verdadeira alegria, né? Independente de tudo que eu tenho, eu sou muito bem casada, estruturada, tenho minha família, constituí na minha família. Hoje eu tenho meu trabalho. Tudo isso foi agregado, porque o Senhor Jesus, assim, é o primeiro, o principal. Se eu perdesse tudo hoje, assim, pra mim, acho que não faltaria mais nada, porque eu tenho o Espírito Santo, o Senhor Jesus, né? E o jejum de Daniel, assim, pra mim, ele é um momento, né? Que nós temos que... que a igreja nos oferece, é um... Que nos aproxima de Deus, que faz a gente se santificar de rede social, que hoje é uma coisa que, né? Nos alimenta todos os dias, de pessoas de fofoca, de entretenimento, tudo aquilo que nos afasta de Deus, o jejum, ele faz que a gente volte a si. E, assim, eu tinha acabado de chegar na igreja, né? E logo veio a oportunidade do jejum de Daniel, e eu vi que o mais importante é você se entregar 100%. Fazer coisas que... que... que dói, até que dói em você, que é sacrificial, né? Que faz você doer pra você alcançar Deus, é você ser sincera, é você abrir o seu coração, é você mostrar pra Deus que é realmente aquilo que você quer, né? Foi assim que aconteceu comigo, eu com poucos meses de igreja, né? De tempo de igreja, parece impossível, né? Eu uma pessoa, outra hora, podre, né? Eu me achava... tinha complexos, né? Uma pessoa totalmente enojada, eu quero que eu me sentia algo tão glorioso descer sobre mim, né? Então, o jejum de Daniel veio como oportunidade de conhecer a Deus.